Olha o cantinho ali, ó. Tô curioso. Tá curioso? Tá curioso, então? Tô. Então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa pro nosso canal, tá? Do YouTube? Tá. Deu-te umas perguntas, aí tu responde, bem de boinha. Beleza? E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, né? Que é o João Vitor Cruz Loureiro. É isso, João? É esse teu nome mesmo? Você tem? Ele é da classe do Júnior 2, do Juá de Sede, aqui de Novo Hamburgo Rio Grande do Sul. E aí, João, então? Seja muito bem-vindo, então, ao canal do Juá de Global. Obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer nesse momento. Bom, no Juá de, né? Quem é do Juá de sabe que a gente desenvolve várias habilidades, né? Participando do Ministério. E uma das coisas que tu gosta muito de fazer é comunicação, né? Sim. Conta pra gente, assim, pro pessoal que tá nos assistindo, o que tu costuma fazer no teu canal. Tu tem um canal no YouTube, né? Sim. Eu, no início, eu iniciei com jogos. Só que daí eu vi que as pessoas não se interessavam muito pros jogos, as pessoas que olhavam o meu canal. E daí eu resolvi mudar o assunto. Eu gosto bastante de escrever também. Eu gosto de escrever texto, assim. E eu gosto muito de ler livro. É um dos meus maiores passatempos. Então, João, deixa eu te contar uma coisa, sabe? Aqui no Juá de Global, a gente tá cheio de projetos, assim, com o nosso canal do YouTube. Sim. E um dos nossos projetos envolve, né? Os juniores e adolescentes. Sim. E a gente quer te fazer um convitidinho. Tá preparado pro vídeo? Tô. Então, João, nosso convite pra ti ser um dos YouTubers do nosso canal. O que que tu acha? Eu aceito, com certeza. Eu gosto muito do Joad. Também gosto muito desse negócio de YouTube. E eu gostaria, sim. Eu aceito muito, assim, com tanta certeza do mundo. Ai, João, a gente quer te dar um presente de produção. Me alcança aí o presente do... É ali, ó. Aí, ó. Esse aqui? Pô, produção. Aí, a tasca. Aí, ó. Esse aqui. Não, embaixo do casaco dele. Opa. Aí. Esse aí. Perno. Ó, a gente vai te dar um caderno da turma do Joad. Tu já tem? Não. Ó, sabe pra quê? Como um bom redator, tu vai começar a escrever as tuas pautas, né, João? Os assuntos que tu vai tratar. Os assuntos. No teu YouTube, né? E agora a gente vai começar todo um trabalho aí de produção, né, desse super YouTuber aí que logo você vai ver no nosso canal. Então, você pode já clicar no sininho aí pra seguir o nosso canal, né, pra saber dessas novidades. E também já pode aproveitar, né, João, pra já mandar alguns assuntos que você gostaria que o João falasse no canal. Né, João? O que que tu vai falar, então, pro teu público aí que vai te ouvir falar do Joad, de todo esse mundo que envolve os juniores? Eu vou falar bastante dos assuntos, é só isso que eu passo a falar até agora, por causa que vocês vão descobrir no vídeo o que eu falar, o que eu postar. Mas daí eu vou deixar como pra vocês curiosos, assim, que eu cheguei aqui, eu nem sabia de nada. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou falar nada. Então tá, então fica ligado aí que nos próximos semanas aí você vai estar conhecendo um pouquinho mais o João e mergulhando nesse mundo do Júnior 2, dos juniores, né? Até a próxima programa, um super abraço, um abraço, Jim, pra você e até lá. Até lá. Não, eu juro, minha mãe não me falou nada. Ela falou, tu vai ter que ir lá. Eu não vou te contar o que que é, tu só vai saber lá. Nossa, eu falei, ô mãe, então pode pelo menos dar uma dica. Ela falou, não, eles pediram pra eu não contar, eu não vou contar. Tchau, tchau, tchau. Tchau.